Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa propanhar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Banco Central anunciou leilão do dólar porque parece que o Galípulo causou um efeito no mercado. Então ontem nós tivemos o rompimento, acho que até mais preocupante que o dólar, nós tivemos o rompimento daquele triângulo que nós tínhamos nos TIs. Então nós vamos ver aí nos gráficos, ou seja, o Galípulo já tem falado em aumento de taxa de juros e tal, até mais do que o Campos Neto, e agora com a oficialização do anúncio dele, claro, ainda precisa, vai assumir só na virada do ano, só em janeiro. Mas de qualquer jeito já fica claro que ele é que começa a dar a direção desse barco aí. E então os DIs romperam ontem, um rompimento importante, uma barra significativa, e o dólar teve mais um dia de alta forte ontem. No final do dia deu uma respiradinha, mas na verdade deixou uma bandeira de alta nos 60 minutos, que é para mais compra. E aí o Banco Central anunciou um leilão de 1,5 bilhões. O que normalmente acontece com os leilões do Banco Central, principalmente esses que são pré-anunciados? Porque o Banco Central pode entrar a hora que ele quiser, normalmente não entra. Mas quando ele anuncia, todo mundo já sabe o que fazer. Então o que acontece é, no horário do leilão, eu não vi qual o horário do leilão, desculpa. Mas no horário do leilão, começa, e geralmente também eles evitam colocar tudo de uma vez. Então vai leiloando, vai dando liquidez para o mercado e ele vai fazendo aquela correção. E aí a hora que termina o leilão e já fez tudo o que tinha que fazer, ele marca um fundo e segue a tendência e retoma. Então é bem provável que tenhamos mais um dia de compra no dólar, só tem que esperar ele fazer a correção que ele tem que fazer. Provavelmente hoje já deve abrir com alguma correção, talvez até com gap, já na expectativa desse leilão, porque quem está posicionado já sabe que vai ter uma correção, então já começa a colocar no bolso. Então é um efeito que funciona tudo junto. E em termos de índice, nós tivemos ontem um dia de baixa, uma correção, e nos 60 minutos ele já começa a ficar com uma cara de correção. Agora, não dá para ficar muito empolgado porque os bancos continuam fortes. Tivemos o minério de ferro aí também forte essa madrugada, então a Vale é possível abrir com um gap de alta, a Petro está no topo histórico e os bancos continuam fortes. Então assim, é muito difícil do índice fazer uma correção se os bancos não respirarem. Se os bancos ajudarem a começar a fazer pílula de baixa, aí tudo bem, o índice corrige. Se não, é mais provável ele ficar ali naquela região, fazer uma lateralização para pegar embalo para depois fazer um rompimento. Então precisa acompanhar essas blue chips aí, qual que é o movimento delas. No mercado internacional, nós também tivemos aí um dia de correção ontem. Hoje, durante a madrugada, está fazendo um repique, mas foi uma correção importante porque saiu a notícia do PIB americano e job claims, então continua forte. Aí, num primeiro momento, o mercado até subiu, mas foi até uma zona de resistência e depois virou para baixo e realizou. Então nós tínhamos até feito esse plano aí junto com os alunos lá na sala e foi o que aconteceu. Então assim, nos 60 minutos, continua esse zigue-zague de baixa, tanto o Nasdaq quanto o SP500. Então pode ser que ele está só ganhando tempo para fazer um rompimento, mas para o day trade, nós continuamos olhando vendas. Importante dizer que na segunda-feira é feriado, né? Labor Day nos Estados Unidos, então o mercado americano estará fechado, vai ter menos liquidez. E então hoje o pessoal vai fazer as suas posições aí para ficar esses três dias fora do mercado, né? Então vamos ver o que acontece. Segunda-feira deve ter um dia de pouca liquidez. Europa continua forte, continua o DAX lá testando topo histórico, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como NDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, arroba em Fmoder, e manda o... Ainda dá tempo de mandar a mensagem, né? 3008, o ADM para ele, para participar da aula. Hoje nós vamos ter aula vivo. A má notícia é que nós temos uma limitação de vagas, né? E já tem três vezes mais gente inscrita, ou seja, vai ter fila de espera para entrar. Então, de acordo com a disponibilidade, nós vamos estar com o pessoal do suporte lá gerenciando a sala, né? Então, se vai ficar gente na fila de espera, se tiver disponibilidade, eles vão liberando, tá bom? Mas quem ficou por último aí é capaz de não conseguir se conectar, tá bom? Então, vocês... Quem ainda não recebeu o link, fica de olho aí no seu e-mail, na sua caixa de spam, né? De lixo, porque pode estar lá o e-mail e hoje de manhã, com certeza, você vai receber novamente o e-mail com o link de acesso aí para a sala do Zoom, tá bom? Então, fica esperto. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor, você vê que, tirando o Brasil, que teve um dia vermelho ontem, obviamente, nós tivemos o dólar para cima e o índice para baixo, então ficou vermelhão aqui. O resto do mundo continua para cima. E o SP500 também para cima, com a exceção da NVIDIA, né? Uma realização aqui de 6%. Inclusive, as magníficas todas estão mais ou menos no mesmo patamar, não vamos nem passar por elas depois, mas a NVIDIA nós vamos dar uma olhada no que está acontecendo com ela no detalhe, tá bom? Então, indo para os gráficos, nós temos o VIX aqui, comportadinho, no mesmo patamar, né? Os juros americanos também continuam aqui no mesmo lugar, nada de diferente, assim como os juros europeus, tá? O mercado europeu está forte porque nós tivemos aí a inflação controlada, né? Os dados, as notícias que estão saindo, né? Os indicadores, a inflação está controlada, o emprego, o desemprego começa a subir um pouquinho, o nível de desemprego da Europa é um pouco maior dos Estados Unidos, né? Está em torno de 6,5%, inclusive hoje vai sair mais informação. Vai sair notícia também sobre a dívida PIB do Brasil hoje, né? Então, assim, hoje nós vamos ter algumas notícias. Fica de olho aí no calendário de notícias, porque nós vamos ter algumas movimentações também durante o dia, tá bom? E, então, a Europa, o que está acontecendo? Estão contando aí com um corte de juros, dado que os Estados Unidos vão começar a cortar juros, né? Já a bolsa de apostas aí falando em meio ponto, então a Europa que já tinha começado deve começar a cortar, deve fazer mais cortes de juros até mais intensos, né? Então o mercado gosta disso daí. Indo para o SP500, olha só, ontem nós tivemos aqui nessa movimentação que ela fez este movimento aqui de alta, aí depois caiu tudo e acabou replicando, né? Lembrando, estamos falando aqui do futuro, né? Se a gente olha o SPY, né? O SPX, não é mesmo? Você vê que ele fechou aqui na mínima. O caso dos futuros é que ele continua rodando depois, né? Então acaba voltando aqui e hoje também está para cima. Então, como eu disse, ele está ganhando tempo aqui, isso daqui continua sendo uma bandeira de alta no topo histórico, então nada impede isso daqui romper para cima, tá bom? E a Nasdaq já é uma situação um pouco diferente, né? Porque nós temos aqui esse topo mais baixo, então veja que ontem até chegou a cair mais, né? Teve bastante volatilidade por causa da notícia. Mas quando a gente olha aqui os 60 minutos, né? Veja que ele continua e aí vale a pena falar aqui do nosso plano, né? Então nós tínhamos aqui essa região de resistência, né? Para o preço voltar aqui, tanto é que ele até fez aqui um, dois, três, que não foi acionado. E depois da notícia, ele resolveu subir. Então o nosso limite aqui era nos R$19,600. E aí nesse R$19,600, por quê? Porque nós estamos aqui numa tendência de baixa, né? Nos 60 minutos. Então para day trade, esse daqui foi o trade, né? Quando ele marcou o topo aqui, fizemos a venda e aí deu uma bela de uma venda. E agora ele está repicando novamente. Então aqui tem duas maneiras de ver esse negócio, né? Uma, ele fez um fundo mais alto aqui e ele vai querer reverter esse negócio e romper essa região, aí tudo bem, a gente volta a comprar. A outra é simplesmente ele está fazendo um repique aqui novamente para essa região, onde aqui tem resistência e ele vai cair mais. Então, nesse momento não dá para saber, mas o plano está bem desenhado aqui, né? Então, seguindo aqui para o Dow Jones, olha só, está no topo histórico, né? Então ontem ela fechou aqui no topo histórico e hoje continua para cima. O Russell 2000. Também está perto aqui, não é topo histórico, mas está perto do topo e está apontando aqui uma abertura em gap de alta. Seguindo para a Europa, nós temos aqui o... Desculpa, pareceu uma tela aqui que eu precisei apagar, então, dessa gaguejada. Então nós temos o DAX alemão que eu falei que ontem foi um dia positivo e hoje está rompendo o topo histórico aqui, né? Então, maravilhoso esse DAX aqui. Veja que ele nem pensou duas vezes aqui, só foi para cima e não quer nem saber, né? O índice do Reino Unido aqui também indo para topo histórico, né? Fazendo um rompimento aqui de pivot. E a França, que estava fraquinha lá também, ela só ontem teve um dia de alta, hoje mais um dia de alta. Ignorou aqui essa retração de 50% de pivot e continua subindo, né? Então, o mercado europeu realmente é animado. O Japão, olha só, fazendo um importante rompimento aqui agora, né? Isso daqui era uma bandeira dessa perna aqui e tinha bastante resistência aqui e nesse momento aqui está rompendo. Então, realmente o mercado está querendo ir para cima. E até a China aqui também continua o seu zigue-zague de alta aqui, tentando reverter a tendência. Os mercados emergentes apontando aqui um gap de alta na abertura. E o nosso EWZ, que ontem foi para baixo, né? Então, se perder esse fundo aqui, se continuar esse movimento de dólar e índice, esse EWZ vai perder o fundo, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua espremido aqui nessa região, né? Com bastante volatilidade entre os 75 e os 82. O minério de ferro, que fez um gap de alta aqui, né? Vamos ver como é que reagem as mineradoras. O cobre continua na mesma região, o ouro está aqui prestes a fazer mais um rompimento de topo histórico, né? Ou seja, trabalhando aqui na região acima dos 2,500. Se ele engolir essa barra vermelha aqui, ele deve fazer mais um rompimento. A prata continua na mesma, nenhuma novidade. E indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que fez uma reação aqui com essa história aqui dos juros, né? Na Europa, Estados Unidos e tal. Ele fez uma reação, mas não parece ser muito forte essa reação aqui não, né? E o Bitcoin continua no mesmo lugar e o Ethereum no mesmo lugar. Agora, eu queria mostrar para vocês a NVIDIA. A NVIDIA, olha só, ontem ela abriu com aquele gap de baixa, né? Até durante o dia, fechou o gap aqui e depois voltou e fechou com uma barra de baixa, né? Então, nós temos essa situação aqui neste momento, aonde ele respeitou essa linha de tendência aqui e virou para baixo, né? Então, por enquanto, a macro tendência é de alta, né? Isso aqui está em um canal de alta e tal. Agora, os 60 minutos, nós já vemos aqui que ele virou para baixo, né? Então, hoje até está abrindo aqui com o gapzinho de alta, né? Isso aqui, qualquer pivô que ele fizer aqui, seria até legal se ele desse aqui, né? Deixar essa média chegar aqui para depois fazer mais uma venda. Então, está com cara que a gente vai ter ainda alguma correção em NVIDIA por esses 60 minutos, né? Se romper esse topo aqui dos 130, aí esquece e é só compra, tá? Então, vamos ver o Brasil agora. Então, turma, olhando o Brasil aqui, olha só, este rompimento aqui que eu estou falando, né? Isso daqui é importante. Nós estamos aqui nesse caminho de alta, né? E aí, ele fez esse topo e fez esse afunilamento aqui, né? Isso daqui é uma flâmula, uma bandeira de alta aqui, né? E ontem ele fez esse rompimento aqui, né? Então, é um sinal muito ruim de alta de juros e o mercado não gosta disso, né? O dólar tem acompanhado aqui esses DIs. Então, quando a gente vê aqui o IBOV que rompeu o topo histórico e tal, essa semana aqui, hoje ainda tem, vamos ver se hoje corrige mais ou não, para ver se daqui fecha uma barra vermelha ou verde. Mas, de qualquer jeito, carinha de topo depois do rompimento, né? E seria nada demais ele voltar aqui, pelo menos até essa região, fazer um pullback para depois continuar. Subiu muito rápido essa última pernada aqui, né? Indo para o índice, olha, a gente vê aqui uma bela de uma barra aqui de topo, né? Temos aqui divergência de IFR, que nesse caso aqui é importante, porque estamos em uma região, tem contexto, né? De resistência e aí ele fez aqui essa divergência. Então, obviamente, o divisor de águas é perder esse fundo aqui, né? Então, está bem marcado aqui no gráfico. Mas, vamos ver o que acontece hoje, né? Os 60 minutos, ele deu essa mensagem aqui. Lembrando, ainda é um começo de reversão de tendência, né? Ontem fizemos essa venda aqui, postamos lá no Instagram e tal. Hoje, o que ele deixou aqui? Aliás, ontem, né? Mas para hoje. Isso daqui é um pivô de baixa. Então, se ele abrir hoje e perder aqui esses 137.400, tem mais venda. Obviamente, nessa região aqui dos 136, 137 bolas e 136.500, tem bastante briga, né? Por que tem briga? Eu vou colocar aqui no diário para vocês verem para cá, né? Olha só, essa região toda, ela, toda vez que veio aqui, teve bastante briga. Então, assim, acho pouco provável esse negócio aqui, se resolver corrigir, varar rapidamente. Isso daqui, provavelmente, deve ficar brigando aqui um tempo, se ele realmente quiser corrigir, né? Lembrando, estamos aqui numa pernada de alta, né? Como eu disse, vocês vão ver os outros gráficos, né? Isso daqui pode ser só uma consolidação para romper e continuar para cima, tá? Então, tem que tomar cuidado com as vendas, só pelos 60 minutos, não vai com muita sede ao pote, tá? Olhando aqui o dólar, nós tivemos aqui um belo de um dia de alta, né? Acabou fechando aqui com 62 pontos, mas no dia aqui ele chegou a dar quase 100 pontos, né? Então, foi uma compra maravilhosa aqui nesse dólar, vamos colocar aqui nos 60 minutos, né? A compra se deu logo na abertura, né? Então, foi aqui nesse rompimento, que estávamos lá na sala, ao vivo e tal, e ele andou tudo isso daqui, né? Então, para quem fez essa compra aqui, nós tivemos aqui 90 pontos, né? E agora, o que ele deixou aqui? Ele deixou essa bandeira aqui, se não tivesse o leilão do Banco Central, isso daqui deveria ser continuidade da alta, né? Hoje, qual que é o plano? É esperar, eu acredito que ele pode abrir, inclusive, já com o gap de baixo aqui, fazendo uma correção, como eu disse, não sei que horas que vai ser o leilão, e geralmente ele acontece em várias fases, né? Não é tudo de uma vez, mas, de qualquer jeito, o leilão deve trazer o preço pelo menos aqui para os 5,550, ou até vir visitar aqui essa região aqui dos 5,550. Então, tanto faz, seja aqui nos 5,550 ou nos 5,550, região de compra, tá? Então, se der um sinal, der uma oportunidade, não perca a oportunidade, porque o dólar está para cima. Olhando aqui as small caps, também, olha só, fez ontem um dia aqui que perdeu esse fundo, né? Então, abriu a porta aqui para vendas em small caps. Vamos ver como é que fechou aqui os 60 minutos. É, os 60 minutos, olha, deixando aqui uma consolidaçãozinha de fundo, né? Abaixo dessa região aqui, eu gosto disso daqui. Se perder aqui hoje, tem venda, tá bom? Quem estiver lá junto com a gente na sala hoje, né? Que tiver mandado a mensagem lá, 3008, conseguir entrar, vai poder operar isso daí junto com a gente, né? Então, o que eu tenho dito aqui sobre os bancos é isso daqui, olha, o Itaú fez essa barrona, ontem fez um insight candle, tal. Isso daqui é uma consolidação, tudo histórico, bandeira de alta. Isso daqui pode romper. Então, assim, se os bancos não fizerem esse movimento, é muito difícil do índice fazer uma correção grande, né? Mesma coisa o Bradesco, né? Olha só, isso aqui é uma consolidação, depois essa perna, o mais provável é ir para cima, né? Então, enquanto eles, se eles não respirarem, é difícil do índice respirar. Mesma coisa vai aqui para o Banco do Brasil, né? Enquanto não perder esse fundo aqui, ele está para cima. E a Samb, olha só, ontem fez mais uma barra de alta aqui, né? A Vale, como eu disse hoje, deixa eu até ver como é que está o pré-market dela. É, fui dar uma olhada lá no Investing, está só 0,4 de alta, né? Então, deve continuar nessa região aqui. Lembrando aqui, é uma região de bastante resistência, né? Então, se a Vale não conseguir vencer essa região dos 60, ela deve ficar aqui nessa consolidação por algum tempo, tá bom? E a Petrobras continua lá no topo histórico, ontem fez até um diazinho de baixo aqui, mas está no topo aqui. Então, você vê que o consenso do mercado ainda está para cima, né? Então, essa correção do índice aí, ela só vai acontecer se o mercado der uma virada. Enquanto ele não virar, o mais provável é o índice ficar consolidado, pegando impulso para um próximo movimento, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, prova antes de ir embora, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, arroba emfmodé. E vamos torcer para você conseguir entrar na sala e não ficar na fila de espera, na nossa aula ao vivo hoje. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.